Como nada é tão ruim que não possa piorar, a situação de Michel Pereira, o paraíso voador no UFC, está pra lá de ruim. E tudo começou quando ele simplesmente não bateu peso por 1,3 kg para enfrentar Stephen Thompson no UFC 291, uma das lutas mais aguardadas do evento, eu diria aí que a segunda luta mais aguardada, pelo menos pra nós, fãs brasileiros de MMA. E aí ele simplesmente não se pronunciou, não disse o porquê que aconteceu tudo isso, e agora com a atualização do ranking, o Michel Pereira, que era top 15, simplesmente foi removido. Isso mesmo, Michel Pereira não é mais um ranqueado do Ultimate. E vale lembrar que ele disse em entrevista para o Laerte Viana, que foi lhe oferecido o Neil Magny para uma luta, e ele olhou e falou, não, eu não vou enfrentar o Neil Magny se eu posso enfrentar alguém mais bem colocado no ranking, como Stephen Thompson. E aí agora, cara? E agora? Você vai lá, fala um monte de coisa, fala o que vai fazer e acontecer, chega na hora, fica 1,3 kg acima do peso, deixa a luta cair e é removido do ranking. Agora você com certeza vai querer enfrentar o Neil Magny, não é mesmo? Sim, eu tô sendo duro nas palavras aqui, porque não passa a mão na cabeça de ninguém não. Então, sou fãzaço do Michel Pereira, fiquei puto de não vê-lo lutar mais uma vez, mais uma vez, aí a luta dele caindo com o Stephen Thompson. Era uma luta que eu tava aguardando demais, tecnicamente tinha tudo pra ser melhor da noite, pelo menos no quesito aí de trocação, dois mestres no karatê. O Michel Pereira até um lutador mais completo, tem o jiu-jitsu, tem o wrestling ali ao seu favor, poderia usar se a luta começasse a ficar feia pro lado dele. Pô, tinha tudo pra ser um lutão, a gente aguardando o Michel Pereira falando, empolgado e tal, tá treinando muito, inclusive falou, tem que ser agora essa luta, porque eu sou o cara que começa muito fraco os treinamentos, e quando eu chego no meu ápice eu tenho que lutar logo, porque se eu não lutar logo eu desço tudo de novo, e aí? E aí o cara simplesmente não bate o peso. Não dá pra entender isso que aconteceu com o Michel Pereira, tem que ser criticado sim, a gente não pode passar a mão na cabeça nessas horas, porque se passar a mão na cabeça, o cara não vai ver que tá errado, e simplesmente não vai melhorar. Eu espero que se o Michel Pereira, por acaso, ver esse vídeo aqui, não fique puto comigo, que ele fique feliz por eu tá fazendo esse vídeo, porque eu não sou falso, eu não vou ficar aqui bajunando o lutador pra ficar com moral com o lutador, não, não vou fazer isso nunca, cara. Eu podia ser o maior amigão do Michel Pereira, eu ia tá descendo o porrete dele aqui agora, porque amigo é aquele que fala a verdade na tua cara, não fica passando a mão na tua cabeça nos teus erros, não. Foi um erro ridículo, e podem dizer aí à vontade, ah, mas ele pode ter ficado doente, ou pode ter se lesionado, etc. Mesmo que isso aconteceu, por que então que na semana da luta ele tava se mostrando preparado e empolgado? Por que que não falou logo que não ia dar pra bater o peso? Foi antiprofissionalismo, total. Ah, mas é difícil bater o peso, é difícil porque você é grande, cheio de massa muscular, e quer simplesmente tirar vantagem disso numa categoria que não atua. A categoria do Michel Pereira é a categoria dos médios, até 84 quilos. Tem tamanho, tem envergadura, tem carcaça, tem tudo de um peso médio. Ele não teria desvantagem física nenhuma contra ninguém, na categoria de cima. O máximo que você pode encontrar ali é um adesânia, que é mais alto, tem um pouco mais de envergadura, mas o adesânia é magrinho, né? Aí você vai encontrar um borrachinha que é muito forte, só que é menor, é um cara com menos envergadura. Então assim, ele não vai ter desvantagem física lá, a categoria dele é nos médios. Eu espero que essa retirada do ranking sirva pra refletir e ver a cagada que fez e dê uma vira-volta aí na carreira, cara. Era a luta mais importante da carreira do Michel Pereira, não tinha o direito de não bater o peso.